A pronunciar algo para a comunidade que vai buscar resolver o problema da caixa econômica Então, tentar buscar auxílio político na esfera estadual, na esfera federal Com o Brasil fechado, mesma coisa Se quer ele ter um posicionamento para buscar ajuda político na esfera estadual ou federal Hospital Otávio E tem vereador que vai defender ainda Eu sei disso, tem vereador que vai defender o executivo Perto das casas nossas, da minha casa, das casas dos vereadores Está continuado de lixo aí, de todo o canto Me fala aí, vocês que vão ouvir os vereadores, fazer algo com o vereador defendendo Olha próximo a minha casa, olha próximo a casa dele, a casa do outro Controlar com os serviços, a cidade é fora todo Obrigado, vereador, obrigado, obrigado